Chegou a hora, solta o som Fala galera! Beleza? Bariando aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como completar de maneira mais rápida e mais fácil o evento Festa da Pechincha que você pode estar coletando aqui a skin Panda de Dormir, entre outras skins totalmente de graça nesse evento e eu vou estar ajudando vocês a completar mais rápido e mais fácil, lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E se for novo por aqui, já se inscreve no canal, também deixa o seu like é muito importante, ajuda demais o canal a crescer e sem mais delongas Bora pro vídeo! E bom galera, o seguinte então nesse vídeo aqui eu vou estar ajudando vocês a estar completando esse evento aqui do Festa da Pechincha de maneira mais rápida e mais fácil então como vocês sabem, está rolando aqui esse evento aqui do Free Fire, Festa da Pechincha que você pode pegar aqui a skin do Panda de Dormir, entre outros itens entre outras skins de graça então no início do evento aqui você tem que estar gastando diamantes mas você pode estar completando esse evento aqui e estar coletando os itens e as skins de graça e pra isso, aqui do lado como vocês podem ver, tem algumas missões diárias que eu já completei no dia de hoje então você vai completando essas missões as primeiras três missões aqui da parte de cima você completa e você ganha o Token Estrela Azul que você pode estar utilizando aqui em Pechinche por você mesmo então você vem aqui e está utilizando esse Token aqui de Estrela Azul você consegue estar utilizando ele aqui pra você mesmo estar dando um desconto aqui pra você mesmo estar pechinchando neste evento aqui e você está conseguindo um desconto de diamantes as skins aqui a skin do Panda de Dormir e também qualquer outra skin que você escolha aqui ela vai ter um preço aqui pra você estar comprando ela digamos assim mas você vai conseguindo pechinchar aqui e você consegue baixar o valor dela até ela ficar grátis então o primeiro método que tem é você utilizando as estrelas aqui no caso a Estrela Azul aqui embaixo tem algumas missões diárias também pra você estar conseguindo a Estrela Amarela e essa Estrela Amarela serve pra você estar ajudando seus amigos então você consegue estar utilizando ela pra ajudar os seus amigos e ajudar seus amigos aqui a pegar a skin de graça a estar dando desconto aqui na skin de seus amigos então aqui você coloca pechinche pelo seu amigo e aqui você coloca o código do seu amigo e confirma você utiliza um token aqui de Estrela Amarela e você consegue estar ajudando seus amigos e também dá pra você pedir ajuda do amigo aqui no meu caso aqui esse é o meu código aqui se você quiser estar me ajudando inclusive vou estar deixando o meu código aí no primeiro comentário fixado desse vídeo mas vocês podem estar se ajudando também então eu já estou quase completando aqui pra pegar a skin grátis como vocês podem ver aqui no meu histórico eu consegui baixar aqui bastante né olha só o tanto de diamantes aqui que eu já fui ganhando de desconto aqui fui fazendo algumas missões aqui e fui utilizando as estrelas azuis aí então consegui baixar bastante aqui o valor da skin né já consegui bastante desconto e você também pode estar conseguindo bastante desconto basta você compartilhar aqui então você vai ali pedir ajuda do amigo para pechinchar e coloca o seu código aqui pode comentar a vontade aqui nesse vídeo pra você estar sendo ajudado então quero estar ajudando vocês a completar e pegar a sua skin aqui do pano de dormir ou qualquer outra skin que você escolheu você pode estar pegando de graça então deixem aí nos comentários o código de vocês que eu vou estar ajudando vocês também outras pessoas podem ajudar vocês podem se ajudar aí e você vai estar conseguindo completar esse evento aqui de maneira mais rápida e mais fácil vai estar conseguindo pegar de graça aqui a skin do pano de dormir ou então qualquer outra skin que você escolha nesse evento lembrando que você pode pegar até dois itens de graça então se você comentar bastante aqui o seu código você vai estar conseguindo completar e pegar a primeira skin de graça já consegue completar também e pegar a segunda skin de graça então não custa nada só você comentar aqui o seu código eu vou estar tentando ajudar todo mundo claro que todo mundo eu não vou conseguir mas vou ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir e também outras pessoas podem estar ajudando você então comenta aí deixa nos comentários o seu código que você vai conseguir completar esse evento aqui festa da pechincha muito mais rápido e muito mais fácil aqui no Free Fire chegou a hora solta o som e bom galera hoje foi esse então vídeo rápido aqui só pra estar ajudando vocês a completar de maneira mais rápida e mais fácil o evento festa da pechincha pra você estar pegando alguns itens algumas skins de graça então espero ter ajudado vocês espero que você tenha gostado do vídeo valeu a todo mundo que assistiu e até a próxima falou chegou a hora solta o som o som Obrigado.